Bom, eu ia te pedir como é que funciona a lane contra a Ziggs, mas você não faz nem ideia também. Você já jogou uma vez contra a Ziggs ou não? Ah, não dá dano não. Isso aqui pra mim é suave, o problema é o bot lá. Tem que preocupar com o bot. Pra mim é suave, todo jogo. Dependendo se eu vou apanhar ou não, eu recupero depois que tiver 30 minutos. Ou seja, o problema é você, né? Porque qual o jogo dos nossos que chega até os 30? O jogo acaba com você lá uma merda e eu uma merda e os caras tudo uma merda. Um verdadeiro aprendiz é um eterno mestre. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Você tá digitando, Silvio? Meu Deus, eu vou ativar o chat, mas eu não deveria, cara. Deus do livre, eu sei que eu vou me arrepender disso já. Por que você tá no lugar tomando o cu, velho? Que porra é essa, hein? Eu acho que você é grosso, tá? Grosso, meu cocô. Grosso, meu cocô. Eu vou subir, você fala, vai me dar uma coisa aqui, tá? Pô, vou ter que subir aí. Parando pra pensar, nossos jogos são bem ameaçados, né? Todo jogo a gente tem pelo menos um cara autofill. E até, tipo, até quando não tem autofill, quando tem caras que jogam na lane, inclusive... Que jogam de Lucian e Nami, os caras ainda perdem. Caralho. Parece que só não é pra ser, mesmo. E é isso aí. Mano, eu quero tirar uma opção, velho. Vai. Desceu ou não? Guardou ou não, tá? De boa. Como o mid dos caras tem press e o cara não ardou, mas ele tá pro ali, se a Vi tiver, eu só vou morrer, então... Embaçado também. Pode ir lá fazer o Aronga lá. Então, eu tô falando, a Vi se pá que tá ali. Não, não tá ainda não. Ah, não. Pode ir que eu avancei aqui. Suave, ela tá no de baixo, então. Pode ir, pode ir, pode ir que eu tenho. Suave, suave, suave. Não precisa descer, não. Tá, relaxa, tá de boa. Ela tá lá embaixo, bem provável. Nossa, o mid morreu. Flashou. Morreu não, deveria estar lá? Talvez. Tá, a Vi tava em cima. Agora tá no mid, vai descer. Suave. Tô falando que tá com o Ard na Trimo, oita. A Vi vai vim cá. Não, ela tá lá embaixo, ela tá lá embaixo. Ela tá aqui, ela tá aqui embaixo. Agora é 100% certeza, ela tá aqui embaixo, não tá aí não. Não. Quem talvez esteja aí, mas acho que também não, é o mid. Tá, foi base. Convertou. Então pronto. Suave, ela. Mano, que agonia, velho. Eu não sei onde é que eu vejo o bagulho pra... Pra tirar, tipo, o risco do meu o quê, velho. Risco do meu o quê? É, o quê? Eles atualizaram, eles botaram uma flechinha agora, velho. Pra você escolher pra onde você quer sair. Tem como você desativar isso, mas eu não lembro onde é que é, velho. Eu tô procurando aqui. É desde o começo do jogo, não acho, velho. Se eu me engano, tinha não, tem? Tem, tem sim. Tem porque eu fiz na outra conta. Já vou achar, já tenho certeza, já. Eu já lembro. Eu lembro que era aqui, eu tava vendo o bagulho errado. Pegou seis ali, eu vou pegar agora também. Aqui, ó, pronto. Agora meu quizinho não tem, mas... Mano, a mina deve estar por aí. Eu vou te dar a cover aí um tempo? Qualquer coisa eu dou B. Pegar seis agora. Uhum. Eu não é uma seta, ele. Quantos meninos? Quantos meninos? Me fala, me fala. Pera aí. Se tu acertar o cara com o R, tu consegue dar um Q antes dele conseguir flachar? No stand dele? Não. Não. Eu... Tá. Eu subi com o lento antes de... Pera aí. Mas não tem, acho que não tem mana pra bombinha não. Vou tentar pelo menos fazer ele flachar. Deixa ele descer na próxima. Ele vai vir. Ele tá voltando, tá? Ele não? Sim. W pra tankar. Pô, não queria falar muito não, mano. Nós joga, tá? Só um tiquinho. Toad foi uma merda. Meu... Meu jogo em cima do Ziggs foi uma merda também. Mas a gente não conseguiu consertar a cagada, véi. Mesmas coisas não saindo com o que era pra sair. Deu bom, véi. God, God, God. Não, eu lutei e ele correu pro lado errado. Independente se pegar, se eu não... Não, mas se ele pegava, dá pra matar ele direto. Só que eu achei que não pegava por causa da bombinha dele também. Eu achei que ele ia gastar bombinha. Por isso que eu fui reto, meio reto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora é prevendo isso mesmo. Ele só desceu. O que que está acontecendo lá embaixo, cara? O que que está acontecendo? Ó, a Zer jogou, a Zer jogou, a Zer jogou. Já vou lá porque a Sejuani vai lá cobrar o cara, tenho certeza. Seju vai bot. Tô indo. Aí, eu vou desenhar pro cara. Não acredito que o Seju não vai vir matar o cara. Ó, a Leona cancelou o Bela. Com certeza tá com o cara aqui, véi. Com certeza, com certeza. Ah, vai tomar no cu que tem o Ard aqui, véi. Não, 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 não. Aí, aí é brincadeira comigo, pô. Aí, é brincadeira comigo. Mas tá bom, pelo menos o Manda Senna vai morrer. E é isso. Olha aí, Avi. Ah, mano, brincadeira isso aí, véi. Papo. Avi tá bot, tá? Bot side, no caso. Só pra falar. Talvez eu morra no meu Head, véi. Não. Não veio pra cá. Pegou. 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 A Erelha... A Erelha... A Erelha jogou bem. Matou. A Erelha jogou bem, hein? Não, fez ele, tipo, fugir andando. Tá morto, hein? Seju vai tá... Ah, Seju não. A Vi vai tá ali. Nossa, eu falei Seju, né, cara? Seju vai, bot. Ah, Vi tá bot, Vi tá bot. Devia ter ido, então. Que merda, hein? Eu não vi as condições da Vi. Era pra eu ter subido e feito o Aralto, em vez de pegar a Plate. O Aralto eu pegaria muito mais Plate. Não gostei. But, por outro lado, dá pra eu meter ele, o Rezão, subir, vai, bato o cara aí e faz o Aralto também. E é isso. Já Rezatou, né? Uhum, não sei. Melhor no Dragão, né? Não sei, ela pode tá lá, inclusive. Mas acho que não. Vai ter feito... Ou não também? Não, ia ter feito sim. É uma Vi. Cara, o que que nós... Nós precisamos fazer. Mas eu, né? Isso não tem muito controle. Dá pra você ajudar e tal. Lógico, a ult, TP. Mas pra gente ter jogos mais sólidos, a gente precisa pegar... Dragão barra Aralto. Aralto pra acelerar o jogo. Dragão pra... Pra não deixar os caras acelerar. Aralto tá aqui em cima ainda. E Aralto pra não deixar eles acelerarem também. É, eu tô vendo ali. Passa sinal, passa sinal. Aralto, tá aqui em cima também. Mano, eu acho que eu pego essa LUT, hein? Então, eu tô aqui também. Pegou ou não pegou, não? Não. Tem visão aí, não é possível. Ela recuou muito, sei lá. Olha a Vi onde é que tá. Caralho! Nossa, ela pegou a Red e desceu. É, não, nem precisa. Fica de boa. Vai pro seu top, sei lá. Não, acontece o Dragão. O Conte é o Dragão. Ah, tá. Ok, ok, ok. My bad, hein? Tô viajando aqui. Tô pedindo pro cara subir, velho. Não era pra eu ter esmiteado, não. A gente vai tentar matar os Ziggs aqui, velho. Se paga, a gente só mata. Acho que ele tá morto, na real, já. Vai ser deles, né, gente? Que os Ziggs vão levar a primeira torre aqui. Tá, não vai ser deles, não. Eles mataram a Vi, pô. Que isso? Então, o Dragão tá... Vou ajudar ela a puxar isso aqui já e vou... Vou pra lá, mano. É isso. Nossa, deu muito bom. Fechou, fechou. Fechou. Nossa, você fez merda lá. Ele tá só, ele foi pra cima. Morreu! Eu vou tentar aí. Eu vou tentar fechar lá. É questão sem vida. E tu mata, velho. Aí chutou, aí chutou. Não pegou ninguém. Caralho, viado. Mas tu dá um dano legal nessa leona, velho. Porra! Porra, bichola. Porra, 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 porra. Porra, não. Mata, mata, mata. Tem uma Vi aqui, tem uma Vi aqui. Mano. Tem uma Vi aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Deus do céu. Credo, velho. Credo, mano. Ai, que merda, mano. Achei... Achei dando uma... Desculpa. Cara, pera que eu vou te falar uma coisa, Silvio. Essa Ashe, ela não é ruim, tipo, depois. Por conta do CD absurdamente baixo na ult. Sim, do CD, sim, mas... Assim... Ela flechou pra tentar matar a caixa. Ai, Senhor. Pô, velho, pra você que o cara ia descer, velho. Porra, nenhum. Eu que não vou lá sozinho, mano. Olha isso. Descer. Não tem ult, não, tá? Pegou. Tá, vamos pro Drago, vamos pro Drago. Já deu bom, já. Ah, pode ir que eu vou... Suave, suave, suave. Suave, tranquilo, tranquilo. Tudo nosso. Pode ir. Vai, vai pro bot, mano. Já vai. Farmer tua passivo. Tem smite aqui, eles tão sem jungle. É nosso isso aqui. O Shilalux ainda não dá 900 de dano, não. Não é possível. Nossa, velho, o Ziggs vai vim. Chegando. Meu nome dá mó. Meu Deus, o meu tinha acabado, velho. Só levar o mid aqui. Nós levamos. Não, 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 não tô aí, não tô aí. Não tá aí? Não, 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 não tô aí. Ele não tá aparecendo aí também, velho. Ela não tem três aqui? Eu tô com medo da Vita aqui. A Vita aqui, agora deve ter descido. Então, de boa, mas aí não tem problema não. A cara perdeu o time já do bagulho. Ela tava bot side mesmo. Ela tava aqui mid agora. Vou roubar essas galinhas dela aqui, ó. Cara, eu... Parei, mortão. E é isso. Vambora. Ai, que agonia, mano. Agora que eu vi que tá com o som do jogo, velho. Então, toma, então. Muito bom. Som do jogo, não. Música do jogo. Nossa, velho. Ai, que dor. Vou fazer um mal-mortes aqui. Tem muito dano AP lá. Rapaz, eu tô com o dente sensível. O que você faz, Silvio? Quando tem o dente sensível. O que que se faz, no caso? Tem que ir no médico? É. Tomei água aqui. Um dos dentes tá... Tô dando pra caralho. Sensibilidade. Jogar uns bicarbonato aí no dente aí. Fica... Que destruiu o dente. Não destruiu, não? O esmalte do dente, algo do tipo? Não. Mano, qual é isso, Silvão? Ah, a Leona vai guardar aqui. Não, nem vamos, nem vamos. Tem a ave junto. É, eles vão pegar aquela Zery lá, pô. É isso que eles vão fazer. Não, mas ela consegue escapar. Peguei a Lux. Eu vou aí, mano. Eles viram a Ashe? Me viram também já. Malditos. Virar a Ashe não, hein? Eles tavam com medo de lutar. Ele tá puxando lá, mano. A gente fica de boa aqui, velho. Ó, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Da o quezão, da o quezão. Não pode lutar, não. Um bom, se eu for. Eu vou direto na V, velho. Pode ir, pode ir. Caralho, lindo. Caralho, você jogou muito, Silvão. Vai pro reto. Jogou, não foi pouco não, bicho. Caralho. Sei lá, esses e-stop dos caras não deu certo, não, velho. Ainda, né? Ainda. Achei que ia ser bizarro, velho, esse jogo. É só um time que joga. Vai tomar no... Dá, dá. Chega até até errado. Não, mas pior que esse jogo aqui ainda tá meck, né? Porque só temos um dragão na frente dos caras. Tudo bem que é o dragão, né? Temos um arauto, mas é o arauto também. E kill tá de boa, pô. Tipo, tá o quê? 3x9. Mas é um time que joga só. O LoL não é aquela coisa mais competitiva, que é da hora você jogar e... Não é pra arrumar a catapa não, seu desgraçado. Jurei que eu tava morto, velho. Só imaginei a Vi chegando. Eu vou fazer o arauto, velho. O... Os caras tão ali por cima, ó. Já pegou o zoom deles, já. O Leona vai guardar. De boa. Eu não entendi, não, Silvio. Não entendi, não. Puta que me pariu, eu acho. Ah, o cara eu tô da base, pô. Dá um desconto pra ele aí, pô. Não tô da base, não. Eu acho que foi. Ah, mas foi de longe pra caramba. Não, não, foi de boa, foi de boa. Vamos guardar recurso pro drag, velho. Eles não têm nada, eles não têm nada. Leona, o Tô, vai, o Tô, tudo em mim. Erelha foi pega. Toma aqui, toma aqui. Eu tô caído ali. Ali na verdade. É, só a gente ir ali, pô. Não tá aí. Tá em mim, tá em mim, pode ir. Tá em mim, tá em mim ainda. Tá em mim, à toa, velho. Tá o quê? Não tenho. Merda, mano. Merda! Nossa, Sil, foi, sei lá, velho, 0.1, eu acho, porque voltar, na moral mesmo. Eu morri, ele voltou. Ou ele voltou e eu morri. Tanto faz, tipo, mesmo... Mesmo milésimo. Não, deu muito bom, deu muito bom. Mas, pô, poderia ser penta, não precisava morrer esse pá, o dragão era nosso, mas apesar de que vai ser nosso igual, eu acho. Tá bom. Se não for, também não tem B.O. não, mano. É, seria nosso. Ele já tá lá já e eu tô nascendo. Safe. Qual que vai ser o dragão? Vai ser o de X-Tech? Acho que vai ser o X-Tech. Não, não, é o... Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Pode ser o X-Tech aí. Esse time de água também é bom. Para, olha o que vai acontecer. Só tem a Leona lá. Vai chegar o time dela. Por ela estar virada na Leona, ela não vai fazer o dragão. Já poderia ter feito. Os caras vão chegar, vão matar ela e vão pegar o dragão. Olha aquela merda. E ela tá batendo o bagulho ainda. Meu amigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Tem dois. Tá, vamos, só vamos, só vamos. Vou morrer. Smitei pra pegar a vida, tá? É. Meu Deus do céu. Tá fora, tá fora. Morri. Tá, beleza. A gente pode fazer o Baron também lá, velho. Vamos lá, vamos lá. O que vai levar o mid? Tá vindo em mim aqui, ó. Eu posso baitar essa vida aqui. Não vai dar pra fazer o Baron não, velho. Doze segundos, nove. Se eu derrota, a gente não tá agora. Eu não tenho nada. Só um Q que eu preciso. Ah, tá. Não, mas eles vão subir reto ali. Nossa, a Zery foi, tá? Matou. Tá, beleza. Já vou levar o mid aqui, já vou botar o adiângulo do cara. Tá ótimo. O jogo já foi decidido, já, se pá. Agora a vantagem que a gente vai abrir é muito, muito grande. Tô indo. Vix, tá morto, se pá? Não, a gente vai... Não, 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 não. Meu Deus do céu. Ô, porra. Tá, não. Safe, 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 safe. Não tem morto, não tem ult, velho. E já tinha chego a Leona. É chego que fala? Chegado? Chegou. Enfim. É de boa. Não mais tão de boa. Tão indo aí. É, eles já estão aqui, na real. A herói tá puxando o bot lá, velho. Talvez eles não desesperam que eu querem fazer Baron. E agora eu tenho ult imortal, tá? E vocês têm ward aqui. Eu fico aqui, ó. Tão aqui, tão aqui. Errou. Leona ultou. Putz, só vai morrer só, bichola. Morri não. Leona ultou. Por favor, que não tem uma ward ali dentro, velho. Eu tô indo, bichola. Eu tô indo, eu tô indo. Tem ult não. Só passa o bait aqui pra não ult. Eu já matei um já. Vambora, vambora. Vou reto no zingão. Vamos. Ah, Irelia fechou, Irelia fechou, Irelia fechou. Ah, já vou começar o Baron, velho. Papo reto. Tá demorando demais pra fazer ele. Tá demorando demais. Irelia matou lá, vim. Tomara, eu tô contando com isso. Dá ali. Fechou, fechou. Muito bom, muito bom. Vou até pro bot lá. Nem eu nem. Nem eu precisar de dar um dos cacos. Nem aí. Não consegue fazer. Se a Lux puxar aqui, eu vou. Se quiser fechar, é agora. Pera aqui, ó. Acabou a play. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu devia ter ultado, mas... Não botei fé que ela ia voltar. Parava mesmo pra dar um. Essa Kiwi aqui é que elo, velho. D2, D1, HD4... 12 jogos, né? Nem jogou ainda. Tá bom. Beleza, bio. Beleza. Parabéns pro meu B. Não vou fechar meu item. Nossa, tem que puxar lá nem todo mundo. De boa. Fiz cac aqui na compra, mas... No B, no caso. Mas tá ali boa. Nós já juntamos já. Voltamos de death dance. Nós só esmaga geral agora. O que eu falei que ia fazer? Dractar, Silvio. Letalidade, você falou o que ia fazer. Vambora. Talvez a Dona Ash morreu. Mano, não. E aí, Silvão? Manda cal, manda cal. Vamos pra onde? Mid. Jogar no mid lá, levar o mid. A gente dive-a lá. Fechou. Bem forte. Ele vai morrer. Não, morreu não. Morreu sim. Mas mataram um também. Se pá, agora mataram todo mundo. Eu vou tentar finalizar lá caso alguém flasher? Tá, eu e a Zep tá aí não, viu? De boa, vai ter morrer todo mundo aqui deles, pô. É. De boa, de boa, de boa. Vamos finalizar aí, mano. Cabou, cabou, cabou. E aí, meu mano, Silvio. Guarda, 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 guarda. Glória. Bom, eu vou falar pra você que a gente jogou muito esse jogo, tá? Jogar pra caralho. A gente fez uma diferença muito grande nesse jogo, velho. Caraca. Muito bom, mano. Muito bom. Muito bom. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.